Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, gente, hoje eu quero trazer pra vocês aqui as novidades da atualização, tanto do global... É do global mesmo. E tem o personagem novo, né, que saiu as habilidades lá, que é o Gordon de... Gordon de... é Gordon, cara, na realidade. Deixa eu até dar uma olhada aqui como é que é o nome do boneco... Gordon. É isso, basicamente, cara. E aí eu quero dar uma olhada com vocês, né, nas habilidades dele também, pra gente ver se é um ranquear tipo nível, sei lá, giganto, entendeu? Então, vamos nessa. Espero que vocês curtam, tá? E vambora, irmãos, ó. Seguinte, bannerzinho da semana, falei bastante agora segunda-feira sobre... Que é o Caronte de Aqueronte, né? E hoje é quarta-feira. Então, hoje, às oito horinhas da noite, a gente vai ter a live invocando no Caronte, entendeu? Então, se vocês quiserem participar aí, já sabe, né? E se, por ventura, você não tiver em casa na hora ou algo do tipo, sei lá, amanhã vai sair o nosso vídeo de invocações aqui no canal principal, entendeu? Então... E você pode assistir a live depois também, né? Óbvio. Mas não percam, tá, gente? A gente tem aqui, ó, a medalha dos cavaleiros da Mid-Golfinho, né? Que... pra quê? E tipo assim, de verdade, não é uma skin que vale a pena, porque é uma skin de ranquear, cara. Talvez, se você for pegar, só vale a pena pelos prêmios da medalha, né? Que, tipo, se você não encaixar nada, você vai chegar ali, sei lá, nível 25, nível 30, no máximo ali, entendeu? Então, de verdade... Ai, ai. Aí a gente tem aqui a benção de renascimento, que eu tô torcendo pra vir Douro. Porque eu preciso fazer uns Douro ali com Duplo Speed, eu quero voltar a usar meu Alône. E eu preciso de Douro com Duplo Speed. E aí, fazendo os Douro com Duplo Speed, com certeza vai aparecer outros Douro com Duplo PV e tal, que eu vou poder botar ali no Aldeba, na Persephone e tal, então... Tem esses saqueadores de tesouro aqui, que eu não sei como é que funciona. Deixa eu colocar o som do jogo num som mais... Aí, beleza. Eu realmente não sei como é que esses saqueadores funcionam, mas... Beleza, né? Vamos lá. Aí, ó, tá bom. A gente tem aqui os itenzinhos, show, né? Deixa eu mostrar pra vocês, antes da gente dar continuidade aos eventos aqui do Global, os... Essas paradas que eu tinha mencionado pra vocês, relacionadas ao novo personagem e tal, né? Então, ó... Deixa eu mostrar aqui... Ó, tô no Twitter, né? Deixa eu mostrar... Vou aumentar aqui, ó... Se liga... Eu acho que assim dá pra ver, né? Tá muito... Muito pequeno, não. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Ó, vamos dar uma olhada. Ó, Gordon tá... Tem a... Vamos ver... Ó, é um cara que luta com o Shiryu, né? Gordon de martelo. Aquele ali não era o Queen, de Auraune? A flor do Queen? O que o cara cortou a flor? Entende aí? Ó, ataquezinho básico. Ó... Skill. Ó... E é isso. Ai, meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Que boneco bom, hein? Não aplica efeito nenhum. Pelo que dá pra ver ali. Entendeu? E é isso. Mas aí, já pensou? A gente vai ver o personagem e o cara dá, tipo... Dois mil por cento de dano nessa machadada aí. Hoje eu acho que eu vou entrar no chinês também, porque esse personagem, ele tá disponível lá, se eu não me engano. Então a gente entra lá pra dar uma olhada, entendeu? Lembrando, gente, que saíram os vídeos da semana, né? Então se você perdeu algum desses aqui, acaba que tá bem bacana. Ontem a gente deu uma... Uma analisada no Caronte, de Aqueronte, né? Pra entender as habilidades dele certinho e tal. Então se vocês perderam algum vídeo aí desses, dá uma olhadinha lá. Beleza? Essa cara de cansado e destruído aqui, é que, cara, ontem eu passei, tipo, 11 horas fazendo mangá. Um cliente aí, ele contratou pra eu fazer os mangás dele e tal, né? Foram 8 mangás só que ele contratou. Só que tinha muito tempo que eu não fazia. E, cara, além de arrumar os cosmos, né? Ele contratou os 8 mangás e os cosmos. Só que tinha muito tempo que eu não fazia, cara. E aí, velho... Passei 11 horas na frente do PC. Tá entendendo, cara? Foi, tipo, do mangá do Mu. Ó, cadê... Foi do mangá do Mu pra frente. Todos esses aqui eu fiz. Tá entendendo? E, cara... Sofrido. Sofrido. Mas, tipo assim, a conta mudou da água pro vinho. Tá entendendo? Então se tiverem interesse aí em arrumar a continha, né? Em relação aos cosmos, passar os mangás e tal. Já sabe. Beleza? Deixa eu... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Agora, o resto dos eventos, né? Porque, além disso... A gente tem os eventos... Ó, vamos ver o Benção de Renascimento aqui, por favor. Com Douro. Comidas, Espírito de Infundição... Paroque... Folha congelada... E... Legal. Legal, meus amigos. Aí sim, hein? Ai, ai, cara. Esse lixia gelado é novo, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui. No que que ele faz. PV, resistência a dano cósmico e resistência a dano físico e mais 10% de PV. Cosmo perfeito, cara. É o que vai mudar aí... É... Em relação a quem a gente... Usava Impressão Espiritual e Cruz. Porque é a fusão dos dois. Entendeu? A gente só tem que dar uma olhada... É... Em quanto dá. Entendeu? Será que é 10%? Porque aqui a gente vai perder a defesa física e a defesa cósmica, né? Mas vai ganhar... Porque é, tipo, ambas as resistências. Então... Caramba, velho. Esse Cosmo é lindo. De verdade. Vou fazer um monte desse Cosmo agora. Quero nem saber. Lixia gelada. Lixia congelada, sei lá. Eu vou fazer com velocidade, né? Óbvio. E aí, o que vier... É... Além disso... Aí a gente... A gente vê o que vem. Pô, pior que eu tava aguardando pro... Tava aguardando pro... Ah, peraí. Deixa eu só ver uma coisa. Talvez não dê pra eu fazer agora, né? Ah, não. É... É Folha de Jade. Eu achei que era Borboleta, tá? E aqui... É. Vamos fazer com velocidade ali. 7,2% de resistência a dano físico. 6,6% de resistência a dano cósmico. E 24,5% de PV. 24,5%. Meu... Deus. Cara, é muita coisa, gente. É muita coisa. Que isso, velho. Assim, é... É muita coisa. Vamos ver. 2.237. Aqui eu tô com 118 mil, tipo, cravado praticamente, né? Vamos ver. Ah, se bem que eu teria que pegar um Cosmo aqui que tá meio... Meio podre, né? Deixa eu ver. Sei lá do... Ainda não tenho esse personagem aqui refinado e tal, né? Bonitinho. Aqui a gente tem 2% de PV, mas... Tá de boa, ó. 94,856. 94,856. 94,251. Deixa eu ver. Que ainda tá faltando o conjunto também, né? É, meu amigo. 2.237. Será que sobe na mesma porcentagem? Deixa eu ver. Ó. 11.252, 8%. A gente perdeu 2.800 e pouco ali de PV, né? Não. É. 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 E 21%. Tem que fechar o set, cara. Dá pra ver. Tem que fechar o set. Entendeu? Mas... É aquilo, né, cara? A gente vai ganhar... Essas resistências aqui... Vezes 3. Tá entendendo? Então, se você combar aqui com a Pérola de Naga... Ou com o Mundo Inferior... Você fica muito tanque, meus amigos. É muito tanque, cara. Caramba, velho. Vai ganhar 21% de resistência a dano físico. Tá entendendo? Imagina um personagem que usa cruz. Sabe? Vai ganhar, tipo, 19%, 20% de resistência a dano cósmico. É muita coisa, gente. Meu Deus. Vamos fazer. Vamos fazer esse cosmo. Entendeu? Deixa eu só ver. O que que tem aqui a mais? Era coroa de ouro e folha congelada, né? Coroa de ouro e folha congelada. Será que tem alguém aqui que precisa de... Folha de... Folha de... Folha congelada eu precisaria? Ah, eu tô precisando fazer um set de cosmos pro Shura divino, velho. Ai, ai, gente. Eu tô usando o boneco lento. Tá sem có... Nossa, eu esqueci disso. Eu tenho que fazer o set pro Shura. Não tem como eu fazer o lixia agora. Caraca, que saco, velho. Nossa, de verdade. Nossa, pior que é um cosmo bom pra caramba, irmãos. Nossa, velho. Caraca, velho. Pera aí. Midas, Espírito da Fundição, Baroque. Deixa eu ver. Ó, Midas. Perfuração de defesa física e efeito crítico. Espírito da Fundição é de ataque cósmico, né? E a gente vai continuar fazendo Baroque aqui com duplo velocidade. Pô, eu tô querendo voltar a usar o meu Shura há muito tempo. Nossa, não acredito que eu não vou poder fazer, velho. É a vida, gente. É a vida. Realmente, eu preciso voltar a usar o Shura divino. Entendeu? Nem que seja ali, até às vezes só pra roubar a speed do time inimigo, mas eu preciso usar, cara. Preciso usar, então... Preciso fazer ali com duplo speed. Caramba, velho. Que saco, de verdade. Nossa. Tá, vai que vem com os duplo PV, né? Aí eu posso botar ali no... Ó, triplo PV com duplo ataque. Meu Deus. Aí aqui é flat. Ah, tá. Triplo PV, meu Deus. Ah, moleque. Mas deu uma sorte aqui, hein? Que que é isso? Vamos ver o que tem de ataque aqui. Nossa Senhora. Aí, show. E aí eu boto no... No meu Oneiros, entendeu? Aí aqui a gente pode tirar esses dois ataques cósmicos aqui. Até pra ficar mais fácil de refinar depois, né? Olha lá, ó. Caraca, velho. Eu acho que esse cosmo aqui vai pro Thanatos, velho. Porque, tipo, o meu Thanatos, ele tá... Tá com um cosmo bacana, mas é tipo, é duplo PV. Não é triplo. Tá entendendo? Ainda mais com ataque, que é o que o personagem precisa também. Nossa. Deu bom, hein? Não esperava, de verdade. Deu muito bom. Aí tá, recuperar recursos aqui. Beleza. E vamos dar uma olhadinha no que que tem aqui, ó. Aura do mundo da desmonetização. O que que tem de cosmo? Rosário. Folha de Jade e fogo cristalino. Eu não sei que cosmo é esse. Fogo... Ah, cristal de fogo. Provavelmente, né? Folha de Jade. Folha de Jade é o que eu precisava com duplo speed, não era? Não é? Folha de Jade. Nossa, exatamente o que eu precisava. Cara, tá calhando tudo de uma forma. Vocês não têm noção, gente. Bacana. A gente vai gastar muito vigor nisso aqui. Caça ao tesouro com as moedinhas aí do Caronte. E upskill dele, né? Legal. Aqui o... O modo história do... Do personagem, né? Aí o eventinho aí pra gente poder... Comprar os itens. Já vamos tirar aqui. Aí, ó. Show. Ó o dia da fortuna. Pô, se vier um esfregue dele pela primeira vez na vida... Mas a gente sabe que não vai vir, né? É sempre o padrão, né? Aí, ó. Amizade. O máximo que... Padrão, tá? Recarregue pra obter volume. Empório da gema aqui. A gente pode... Comprar as moedinhas dele, né? A gente vai gastar no final. Tá. Nada demais. Beleza. Tem amizade aqui pra comprar. E tem as pedras, né, cara? Tem as pedrinhas aqui. Eu tô com 715 gemas. Então, eu vou ver quanto que eu vou gastar no Caronte. Pra gente ver se dá pra... Pra eu ver se eu consigo completar aqui. Pra fechar lá o Cosme, entendeu? Aí tem o eventinho de reviver, né? De reviver. De... De upar o personagem, né? Invocação temática. Total de gastos. Reembolso de subida de nível. E aquele evento se mantém aqui, né? Pra você gastar o seu money. Bacana. Gente, esses aí são os eventos, né? Esses são os eventos. O boneco, ele continua aqui. No sagrado. Pra galera testar antes. E agora, 10 horas da manhã, o personagem chega aí pra gente no... No invocar, né? E aí você pode... Você pode gastar pra pegar aí. Deixa eu ver... Cadê? Aqui, ó. Caça ao tesouro. Da última vez, eu gastei de 1 em 1. E foi o pior caça ao tesouro que eu fiz na minha vida. Entendeu? Então, dessa vez, vamos fazer, tipo, o padrão. Né? Então, ó. De 10. Tá? Freg de livro e tranca. E flor, né? Bacana. Ah, bolsa de flor. Bastante. Ah, tá. Aqui, mais pacote de flor. E muita tranca e 5 pedrinhas de ativação. Tá bom. 5 pedrinhas, né? Show. Já dá pra mandar mais uma... Uma skin aqui. O pau atributo dela, né? De alguma skin que eu use no PVP, óbvio, né? Porque senão eu vou estar jogando pedra de ativação no lixo. Deixa eu ver. Não adianta nada eu upar aqui. E meio que upar uma skin que eu, sei lá, não uso no PVP. E aí, tipo, esse atributo... Eu nem iria usar, entendeu? É, mas eu acho que não tem nada, velho. É, não tem nada. Já tá tudo upado. Em relação a atributo, assim... É, tá tudo upado, cara. Ó, tem um monte de skin ainda que eu tenho que pegar, hein? Meu Deus, velho. Que canseira. Mas ó, já tá tudo upado. Então, realmente... Aqui, eu só preciso upar de fato. As que dão 15, depois as que dão 10 e as que dão 5. Então, é só juntar. Entendeu? Então, beleza. O que é isso aqui na vontade de ter lá? Eu upei alguma coisa ontem? Podia ter... Não vejo a hora de chegar os novos personagens aqui, né? Faz tempo, cara, que não chega alguma coisa pra gente. Mas beleza, né? O que que eu ia fazer? Eu já gastei, né? Gastei aqui o caça ao tesouro, né? Gastei. Ah, é. Queria ver quanto que a gente ganhou de flor, ó. Ó, ganhamos bastante buquê. Bastante caixa de flor também. Bacana. Bacana. Não deu ruim, não. Realmente não deu ruim, cara. Aí tem um frag de livro ali. Show. E tem uns upskill. É, meus amigos. Essas aí são as novidades, né? Dessa quarta-feira. Espero que vocês tenham curtido aí, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo que chegou aí. E nos vemos na nossa livezinha das oito horas, tá? Lembrando mais uma vez, se tiver interesse aí que faça os serviços aí e tal. Lá o contato 3, arroba gmail.com. E só me chamar lá. Valeu? Então, muito obrigado, galera. Valeu e... Tchau, tchau.